No mês de aniversário de dez anos da Igreja Internacional da Graça de Deus em Summerville, a cada semana, um convidado especial para, através do louvor e adoração, nos conduzir à presença de Deus. Neste domingo, dia quinze de maio, às dez da manhã, André Paganelli, o principal saxoforista brasileiro, vem a ser impactado pela ministração e louvor deste servo de Deus. André Paganelli, neste domingo, dia quinze de maio, às dez da manhã, no oitenta e cinco da Washington Street, na cidade de Summerville. Você e sua família são nossos convidados.